Olá galera e aí beleza né pessoal aproveitando que eu tô fazendo vídeo hoje eu vou tá fazendo um vídeo aqui bem rapidão só pra gente falar um pouquinho sobre o esse menu que a gente colocou aqui dentro do jogo né o especial menu tá mostrando aqui que que a gente colocou nele né pessoal que às vezes viu aqui o menu e ainda não clicou clica aí pessoal para conhecer né primeira opção é os eventos tem horário pessoal em tempo real igual lá no site né então quando você tiver jogando e quiser saber que hora que tem tal evento abre aqui é uma coisa bem rápida para consultar e você já sabe que hora que vai acontecer aquele evento por enquanto a gente só conseguiu colocar os principais eventos né mas eu acredito que com o tempo vai ser aprimorado a gente vai conseguir colocar as invasão aqui também né e os demais eventos que não que não são customizados no gs certo tem também a opção de comprar vip que é o bui vip né um dia pessoal quem quiser comprar mais de um dia né compra no site aqui só vai vender um dia por que que eu tô colocando essa opção de um dia de vip porque tem pessoas pessoas pessoal que só jogam no fim de semana às vezes a pessoa trabalha semana inteira e só no fim de semana que tem tempo dela jogar não compensa ele comprar aí 30 dias de vip entendeu né vai jogar só sábado domingo compra só dois dias de vip né não precisa gastar comprando 30 dias você não vai usar os 30 dias então aqui dentro do jogo né tem as três opções de vip e dá para você comprar por aqui só porque um dia só se você quiser comprar 30 dias é 60 dias você vai ter que comprar pelo site lá tem opção para vender o mês completo por aqui é só um dia e é por gold que é o diferencial porque no site você não consegue comprar por gold no site você só compra com com dinheiro no caso não tem opção lá para você comprar vip com a moeda gold diferente daqui que você pode estar usando aí as moedas dos eventos as moedas que você ganha dentro do jogo prata comprando vip né é uma das novidades tem também a questão dos rankings isso aqui já tinha né é capaz que vocês já conhecem já tinha visto a tecla de atalho aqui é f8 a gente colocou ele aqui também nesse menu tem os principais rankings você pode estar verificando aqui né se você ainda se você está nos rankings fechar aqui tem comandos né isso e comandos aqui pessoal eu queria muito que coubesse a lista inteira de comandos só mas não cabe infelizmente eu teria que ter várias telas essa aqui pra pra adicionar todos os comandos mas isso aqui pra quem está iniciando é o básico né ele consegue visualizar aqui e consegue trabalhar de boa dentro do game até pegar os outros comandos que tem no fórum tem no site no grupo whatsapp também é só perguntar que a gente responde eu espero também conseguir dar uma aprimorada aqui nesse esse menu né nessa tela pra gente colocar todos os comandos e na frente essa essa breve explicação zinho aqui né sobre o que que o comando faz para que serve então pessoal esse vídeo não é um vídeo muito grande não era só para estar mostrando mesmo novo menu né você está aproveitando também sabendo que existe para que que serve até o próximo vídeo então pessoal até mais o que é isso 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 o que é isso